Olá pessoal, preparem-se para drama a sério porque o Secret Story está de volta. Foram seis longos anos, mas a espera finalmente acabou. Este programa é uma autêntica montanha russa de emoções. Lembram-se daqueles momentos de cortar a respiração, os segredos chocantes e as reviravoltas inesperadas? Preparem-se porque está tudo de volta. O Secret Story não é um reality show qualquer. É um jogo de estratégia, disfarce e, claro, segredos. Imaginem viver com um grupo de estranhos, enquanto escondem um segredo. Essa é a premissa do Secret Story e é o que torna este programa tão viciante. Imaginem isto, uma casa luxuosa, cheia de câmaras e habitada por um grupo de estranhos, cada um com um segredo suculento. Esse, meus amigos, é o mundo do Secret Story, mas esta não é uma casa qualquer. Oh não, esta casa é praticamente uma personagem em si. Cada canto e recanto pode conter uma pista para a verdade escondida de um concorrente. As paredes estão literalmente a falar. Mas será que os concorrentes conseguem decifrar os seus sussurros? Desde quartos escondidos, a mensagens codificadas, a casa do Secret Story é um tesouro de mistério. A casa é projetada para unir e dividir os concorrentes. Eles partilham espaços de convivência, criando laços e alianças. Mas as câmaras sempre presentes, e o peso dos seus segredos lembram-nos constantemente que isto é um jogo. É uma experiência social fascinante que nos mantém colados aos ecrãs. Agarrem-se aos vossos lugares, porque esta temporada, a casa do Secret Story passou por uma transformação glamorosa. Pensem em móveis modernos e elegantes, cores vibrantes, e ainda mais passagens secretas. Os designers superaram-se, criando um espaço visualmente deslumbrante, que é ao mesmo tempo convidativo e misterioso. Os segredos desta temporada, são ainda mais suculentos e chocantes do que nunca. Estamos a falar de experiências marcantes, talentos escondidos, e talvez até alguns esqueletos no armário. Os responsáveis pelo casting, encontraram um grupo de indivíduos com histórias, que vos vão deixar sem palavras. E não nos vamos esquecer das reviravoltas. Os produtores são conhecidos por surpreenderem, e esta temporada, não será a exceção. Preparem-se para duplas expulsões surpresa, convidados inesperados, e revelações chocantes que mudarão completamente o jogo. Bem, não podemos falar do Secret Story sem mencionar a voz icônica que guia a casa. A voz. Esta figura misteriosa, é como o narrador hominiciente da casa, a oferecer pistas enigmáticas, a lançar desafios, e por vezes, até a deitar um pouco mais de lenha na fogueira. A voz adiciona uma camada extra de intriga ao programa. Será um amigo. Será um inimigo? Os concorrentes nunca sabem o que esperar, e isso mantém-nos em alerta. A voz é também a nossa linha direta para o drama que se desenrola na casa. Através dos seus pronunciamentos, ficamos a conhecer os progressos dos concorrentes, os seus sucessos, e os seus fracassos em manter os seus segredos bem guardados. Seção 5. Missões secretas. O teste supremo de confiança. É aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Todas as semanas, a voz atribui missões secretas aos concorrentes. Estas missões testam os seus limites, as suas lealdades, e claro, a sua capacidade de guardar um segredo. Imaginem ter de convencer os vossos colegas de casa de que não sabem ler, ou que são secretamente ricos. Tudo isto enquanto tentam descobrir os segredos deles. É um jogo de dissimulação de alto risco, e as consequências do fracasso podem ser enormes. As missões secretas são onde vemos as verdadeiras cores dos concorrentes. Cedem à pressão, mantêm-se fiéis às suas alianças, ou dão prioridade ao seu próprio jogo acima de tudo. Secção 6. O peso dos segredos. Quando as paredes começam a falar. Guardar um segredo já é bastante difícil no mundo real, certo? Agora imaginem estar presos numa casa, rodeados por câmaras, com a pressão constante de poderem ser descobertos. A atmosfera de panela de pressão da casa do Secret Story pode fazer com que até a pessoa mais reservada se quebre. O peso psicológico de guardar um segredo é uma grande parte do que torna o Secret Story tão cativante. Secção 7. Alianças e traições. Um dos aspectos mais fascinantes do Secret Story é observar as alianças a formar-se e a desmoronar-se dentro da casa. Tal como no mundo real, estas alianças nascem muitas vezes da necessidade, da estratégia, e por vezes, até de uma ligação genuína. Mas num jogo em que a confiança é um luxo, as traições são inevitáveis. As amizades são postas à prova, as lealdades são questionadas, e as linhas entre o certo e o errado, tornam-se tênuas. É a receita perfeita para o drama, e acreditem em mim, a coisa aquece. As alianças no Secret Story estão em constante mudança. Numa semana, são melhores amigos, partilhando segredos, e a traçar estratégias juntos. Na semana seguinte, estão em lados opostos da casa, a lutar para permanecer no jogo. Secção 8. Nomeações. O preço da verdade e das mentiras. A cada semana que passa, as apostas aumentam na casa do Secret Story, à medida que o dia das nomeações se aproxima. É aqui que o jogo se torna real. Os concorrentes têm de decidir quem estão dispostos a colocar na corda bamba, e quem acham que conseguem lidar com a pressão de uma votação pública. As nomeações são muitas vezes uma dança delicada de estratégia e autopreservação. Nomeiam alguém que é uma ameaça ao seu jogo? Ou visam alguém mais fraco e com menos probabilidades de obter o apoio do público? Por vezes, as nomeações são usadas para expor segredos. Se um concorrente suspeitar que outro concorrente está a esconder algo grande, pode nomeá-lo, na esperança de que a pressão o obrigue a revelar a sua verdade. Viver na casa do Secret Story não se resume a guardar segredos e a sobreviver às nomeações. Os concorrentes também enfrentam uma série de desafios, tanto físicos como mentais, que testam os seus limites e revelam as suas verdadeiras personalidades. Estes desafios podem ser desde percursos de obstáculos extenuantes a puzzles complexos ou tarefas emocionais que os obrigam a confrontar os seus medos e inseguranças. É uma oportunidade para os concorrentes se provarem a si próprios, aos seus colegas de casa e ao público. E não nos vamos esquecer dos triunfos. É verdadeiramente inspirador ver um concorrente a superar um obstáculo pessoal, a vencer um medo ou a alcançar algo que nunca pensou ser possível. Secção 10. A noite da expulsão. Dizer adeus aos segredos. A noite da expulsão é sempre a noite mais emotiva da semana na casa do Secret Story. É a noite em que a jornada de um concorrente chega ao fim, e o seu segredo é finalmente revelado ao mundo. A expectativa é palpável enquanto os concorrentes se reúnem para ouvir o seu destino. Será uma eliminação chocante? Será um favorito dos fãs a ser enviado para casa? Ou será que o concorrente expulso vai sair em grande, expondo um segredo que muda o jogo? A noite da expulsão é um lembrete de que, no jogo do Secret Story, nada é certo. As alianças podem ser quebradas, as estratégias podem ser um tiro pela culatra, e, por vezes, o melhor guardião de segredos nem sempre chega ao fim. Secção 11. Preparem-se para uma temporada de segredos. E é isto pessoal, uma pequena amostra do que nos espera com o regresso do Secret Story. Preparem-se para uma viagem alucinante, repleta de drama, intriga, e segredos suficientes para nos manter presos até o fim. Esta temporada promete ser a mais explosiva de sempre. Com uma nova...